E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Plays e galera, é o seguinte, mais um unboxing aí, todo mês, a gente tem aí o unboxing da Nerd ao Cubo pra vocês, então a gente vai fazer aí mais um unboxing Nerd ao Cubo no canal, Caixa Perigo. Vamos ver o que tem dentro? Abri aqui, já tirei do plástico pra facilitar, e vamos lá, vou abrir aqui a caixa, vamos ver o que, olha só, já veio um tema, isso aqui é da Aliança do World of Warcraft, não é? Se eu não me engano é. Vamos ver aqui, olha, spoiler ao Cubo, as batalhas mais épicas de One Piece, confronto, os maiores confrontos entre super-heróis, o que sabemos sobre God of War? Sensacional, hein? Bom, essa daqui é a caixa número 28, temos aqui diversas pessoas aqui no unboxing, aqui né, você faz o unboxing e você sai aqui na revistinha, né? Várias pessoas que fez o unboxing do, da caixa da semana passada, beleza, vamos ver, temos a camiseta, vamos ver qual que é o tema da camiseta desse mês, caraca, velho, já vi um negócio irado ali na caixa. E aí, qual que será? O que que é isso aqui? Deixa eu ver? Ô louco, é o Goku contra o One Punch Man? É isso mesmo? É o Goku? Depois eu vou ver aqui no spoiler alert. Nós temos aqui um botão, champion, maximum level, não sei de onde que é. Temos mais um botão, toda caixa vem um botão, tem aqui ó, Lan Young Livingston, desafio dos campeões, uma aventura em que você é o herói. Aí que legal Um livrinho Parte história, parte jogo Esse tipo de diferente livro aqui Você é o herói, você precisa apenas de um lápis Uma borracha e dois dados para embarcar Nessa fantástica aventura Sensacional Maravilha Um livrinho aí Vamos ver o que mais Olha só o que tem aqui Malandro Tem um bonequinho do One Piece Olha isso Roof Caraca Irado Vamos abrir aqui Colecione as miniaturas One Piece Olha o bonequinho Do Roof Show de bola O que é isso aqui, uma revista Vamos abrir aqui para ver Um pôster, uma revista O que é isso aqui Está grampeado Salvate Isso aqui são o que? Pôsters Coleção especial É um pôster Da hora Vem um pôster aqui também do One Piece Maravilha O que mais a gente tem aqui Temos aqui um Guardiões da Galáxia Vol. 2 Batalha de Heróis Tipo um Aquele jogo do Super Trunfo Uno, alguma coisa assim A carta mais alta Vence a rodada É, tipo um Super Trunfo Que tem os carros, né Bacaninha, da Copag Show de bola E por último Olhem só Temos aqui uma Chaos Blade Sensacional, né Essa daqui é do God of War Irada, irada, irada Bem louca E isso Com isso a gente terminou aqui O que tem nessa caixa Ela não vem toda desenhada por dentro Só tem o símbolo ali no topo Vamos pegar aqui o Spoiler ao cubo Vamos ver O que a gente tem aqui Referente aos Itens que a gente recebeu, né Temos aqui a coisa sobre Pois, vamos lá Ki vs Punch A batalha Que todos esperavam Quem será que vence o confronto A cidade certamente que não É isso mesmo Goku contra One Punch Man Bottom Chump Mastery De nada adianta você ser excelente Como personagem Você não pode exibir isso para os outros Não é verdade? Não sei de onde vem Livro Desafio dos Campeões Lâmina do Caos E Temos aqui também Guardiões da Galáxia Batalha de Heróis E figura Monkey De Luffy Não é Ruffy, é Luffy Sabe o nome do cara, velho Show de bola Mais um unboxing aí De mais uma edição aí Do Do Nerd ao Cubo Para vocês Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar um curtir aí no vídeo Se inscreve no canal para mais unboxing Confira os vídeos do canal Tem vídeo aí novo Quase todo dia Espero que vocês tenham gostado E é nóis Valeu pessoal Até a próxima Falou Olhe todo dia E é nóis Obrigado.